A Biblioteca Municipal de António Boto, em Abrantes, foi palco da primeira Mostra Internacional de Cinema Documental do Ensino Superior da ESTA. Nos dias 5 e 6 de janeiro, os alunos da Licenciatura em Cinema Documental dedicaram a primeira edição à divulgação de curtas metragens do género documental, realizadas por antigos e atuais alunos da ESTA. Este evento foi organizado pelos alunos do terceiro ano, que receberam com entusiasmo a proposta para a realização deste projeto. Acho que a turma reagiu bem, ficámos todos ansiosos, digamos que foi o pico do nosso ano, foi uma experiência nova, estávamos todos, nem sabíamos muito bem como é que queríamos preparar isto, mas a professora e as alunos também em todos os processos, tivemos ajuda também de malta de fora, uma rapariga do FECA que fez uma videochamada connosco para nos dar um pouco de nuances, como é que é preparar uma coisa parecida com esta. O principal objetivo deste evento era apresentar as curtas metragens desenvolvidas por alunos da Licenciatura em Cinema Documental, como explica a professora responsável pelo projeto. Como o tempo era um pouco escasso, optámos por manter, de facto, esta ideia de mostra internacional de cinema documental, de filmes feitos por alunos do ensino superior, portanto, no fundo tem esta característica, mas como o tempo era muito escasso, optámos por dedicar esta primeira mostra a filmes realizados por alunos e antigos alunos da nossa escola, da Escola Superior de Ecologia de Abrantes. Ao longo dos dois dias, estiveram presentes alguns dos realizadores que se mostraram entusiasmados com a primeira mostra internacional de cinema documental do ensino superior da ESTA. A mostra é algo que eu gostava, é daquele género de coisas que nós olhámos e pensámos, gostava de ter sido eu a fazer. Espero que para o ano haja mais e para o ano vou estar cá e espero que consigam incluir mais faculdades e mais filmes. As curtas metragens foram feitas através de um trabalho de investigação que, em alguns casos, demorou alguns meses. Comecei a fazer a pesquisa do que é que eu realmente queria fazer, o meu tema, e sensivelmente, dois meses após disso, comecei a fazer as entrevistas, comecei a fazer a reperagem, onde é que eu vou meter a câmera, o que é que eu vou perguntar às pessoas. Comecei a explorar a vida e a história da pessoa, o espaço em si. E após, ao quarto mês de lá, portanto, mais dois meses, comecei a fazer a pós-produção e mais algumas melhorias. No final do primeiro dia, a professora responsável pelo projeto salienta que os objetivos estão a ser cumpridos. É importante é fazer. Se fazemos, se já estiver uma pessoa presente na sala, já valeu. Portanto, hoje conseguimos não encher a sala, mas tivemos aqui bastantes pessoas, portanto, colegas, de alunos. E, portanto, já valeu fazer isto, por toda a envolvência dos alunos em relação ao trabalho, mas também da receptividade por parte do público, eu acho que foi bastante positiva. Com o sucesso da primeira mostra, o objetivo para os próximos anos é continuar com a divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos da Licenciatura em Cinema Documental.